Pega na mão do seu irmão e diga, tem milagre pra você Pra tua casa eu vou Derramado estou Impossível te ver e não acreditar no que podes fazer Tu me sondas, Senhor E conheces quem sou Sabes tudo o que eu preciso Antes que eu possa pedir Faz o meu milagre, Senhor Faz o meu milagre, Senhor Basta uma palavra do trono E a minha história podes mudar Tu me sondas, Senhor E conheces quem sou Sabes tudo o que eu preciso Antes que eu possa pedir Faz o meu milagre, Senhor Faz o meu milagre, Senhor Basta uma palavra do trono E a minha história podes mudar Faz o meu milagre, Senhor Faz o meu milagre, Senhor Basta uma palavra do trono E a minha história podes mudar Levante a mão do seu irmão Clame pelo milagre Chore pelo milagre Adore pelo milagre Seu milagre Faz uma nova história na sua vida Seu milagre Seu milagre está chegando Faz o meu milagre, Senhor Faz o meu milagre, Senhor Basta uma palavra do trono E a minha história podes mudar Onde muda Seu milagre Adore o teu Deus Dá uma salva de palmas Com toda a sua força Teu milagre está chegando Amém